Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo eu já vim para mostrar para vocês na estufinha que eu tinha feito aqui na casa da minha avó tinha trazido algumas coisas para cá a gente colocou esse plástico aí a chuva foi forte ali caiu e molhou da caixa de ovo eu acho que apodreceu quase todas e vou mostrar para vocês as que nasceram e desenvolveram com 26 dias ó essa aqui que é a carnicolo paraguaense essa aqui que eu já eu tinha botado essa mudinha aqui olha que coisa linda olha essa essa é a carnicolo esse aqui é um sedum todo nascidinho já ó ó toda nós borrifada aqui essa aqui ó já apodreceu e ficou nasceu aqui ó essa eu creio que seja da Fred e Ives ó muitas morreram né ó muitas aqui morreram depois eu aí eu tô borrifando aqui ó ó com esse borrifador vinho aí ó eu já tô borrifando essa aqui ainda não nasceu que já foi depois que eu coloquei né ó essa daqui ó do sedum bronze ó já nasceu todas ó essa aqui ó secou a folhinha olha olha fica a folha é o francesco essa e oi look assim ó a rede ó um olha Fred e Ives nascendo 5adelüssiginos essa aqui ó o nascendo que coisa mais linda Ó, mais cedum bronze, esse aqui, esse aqui já foi a jade grandinha que eu coloquei aqui, ó, e essa aqui, ela apodrece muito. Ó, várias nascendo, ó, essa aqui que linda, que é o cedum, deixa eu ver mais, orelhinha de gato, já tá com raiz, olha, que linda, ó. E daquela caixa de ovo, deixa eu puxar aqui pra vocês, o da caixa de ovo sem o substrato, vamos ver, né. Olha só como já tá nascendo, ó, a paraguense é a mais que nasce rápido, ó, e a do francesco, ó, já nascendo. Deixa eu colocar aqui pra mim, tá tirando aqui, ver qual foi que já, ó, nasceu super rápido mesmo. Ó, paraguense, ó, já o brotinho, deixa eu ver se foca. Deixa eu ver a jade, nada da jade ainda, esse cedum também não, que é o cedum Brasil. Esse aqui, ó, não deu certo, ó, essa aqui ainda, olha só, eu achava que essa, ui, eita, eu acho que eu ia derrubando. Esse aqui eu achava que não ia brotar, minha nossa, que esse aqui eu não sei o nome dela não. Ó, já, deixa eu ver se foca, tá cheinha de raiz. E dá super certo, hein, gente, nessa, na caixinha do, de ovo, ó, que não faz nem, nem faz nem 15 dias que eu coloquei. Aí, deixa eu ver, ó, tem uma jadezinha aqui nascendo, já vou, já vou borrifar uma aguinha aqui nela. Ó, a gente colocou esse plástico pra não estar chovendo. Agora, olha só o que, do substrato, ó, bateu a chuva, né, molhou aqui tudinho, ó, apodreceu, toda, está vendo? Só ficou essa aqui, ó, apodreceu mesmo, porque bateu bastante chuva. Aí não deu certo, ó, porque não era pra ter molhado, né? Eu acho que ia nascer, mas bateu, tirou até a terra, a chuva. Deixa eu ver essas daqui. Ó, já tá nascendo aqui, ó. Paraguainse. Pronto, só são essas daqui. E a... Vou mostrar pra vocês ali na frente, onde eu coloquei a minha esfolhagem que eu trouxe. Vou dar, vou ajeitar aqui, vou dar uma borrifada e vou lá pra frente, que é lá na frente, no... No bequinho que tem ali, aí eu coloquei lá no início. Mas aqui cabia também, aqui embaixo, ó. Depois eu vou estar trazendo outras esfolhagens pra cá, ou até folhinha pra colocar aqui embaixo. Né? Já aqui tem bastante espaço. E aqui dava pra colocar era orquídea, embaixo desse pé de pau aqui. Depois eu vou ver se eu trago algumas orquídeas também. Aí coloquei aqui, ó, nesse... Nesse cantinho aqui que ela tinha, né? Esse espaço. Ó, trouxe esse lírio. E depois da chuva, olha só como ele tá lindo, ó. Nasceu outro novinho aqui. Ela tem esse pé de... Esse aqui é o pé dela de... Capim Santo. Cidreira, né? Eu trouxe essa citopode, ó. A chuva tá perdida. Trouxe esse outro lírio também. Né? Que tá muito grande e sem espaço lá. Aí eu coloquei ele aqui. E aqui... E aqui tá o... Um baldinho de cravo. É, cravo branco. Ela gosta. Ó. Cravo aqui. Esse aqui é um pé de rosa. É aquele pé de rosa branca. Não tem nenhuma rosa, ó. Mas tá bem bonito. Ela podou, aí nasceu tudo... Tudo coisa nova, né? Tudo... Galhinhos novos. Tem esse pé de mamão aqui também, ó. O mamão já quase maduro. Pronto. E é isso, gente. Só foi um pequeno vídeo só pra mostrar como é que tava, né? Depois... É... Eu amostro... Acho que tem lá em casa também. Né? Olha, esse é um pé de 11 horas. Ela tem que é aquela bem vermelha. Essa aqui é macassá, né? Pra quem não sabe, né? Essa plantinha aqui é bem... É bem boa pra quem sofre do coração, né? Aí se chama macassá. E o cheiro, ó. Muito, é muito cheiro. Abaixo você tocar assim... Que é um cheiro enorme. E é isso aí. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Né? Deu uma passadinha lá no meu Instagram. Josiflor 4. E... Curtam, comenta, compartilha. Se inscreva. Quando for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo.